Eu vou dar um tempo pra minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessas, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Nada de promessas, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Amor sem saudade é muito melhor Amor sem saudade é muito melhor Amor sem saudade é muito melhor